Conceição Evaristo Vozes Mulheres A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empeirado numa favela. A voz, a minha voz, ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida de verdade. Salve, tudo bem com vocês? Meu nome é Eiffé Rosa Odeque, eu sou analista de biblioteca da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Diadema. Nessa vídeo-atividade de hoje, eu quero trocar um pouco com vocês sobre quatro escritores e escritoras muito importantes para a gente pensar na literatura brasileira. Bora pensar nessas mãos pretas na literatura? E eu quero começar falando de Lima Barreto. Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881. O Lima foi um dos primeiros escritores a falar das questões raciais e sociais em sua obra. E eu trouxe aqui duas obras muito importantes do Lima e também uma biografia para que a gente possa conhecer mais e ainda ficar mais encantado com a literatura potente de Lima Barreto. O primeiro livro é Clara dos Anjos, da editora Ática. Esse livro vai ter como protagonista uma mulher negra e vai falar sobre o subúrbio carioca. Nesse livro, a gente consegue ver bem nitidamente as relações raciais e sociais que o Lima traz tão brilhantemente na sua obra. O outro livro é um dos sucessos do Lima Barreto, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, também da editora Ática. Nesse livro, Policarpo Quaresma vai fazer de uma forma sarcástica, divertida, é uma crítica a como o Brasil daquela época estava se construindo, muito mais ligado às coisas estrangeiras do que à sua realidade e potência nacional. Então, livros super atuais e importantes para a gente ler. E a biografia do Lima, que eu trouxe aqui para vocês, é Triste Visionário, da Lilian Schwartz, que é da Companhia das Letras e que vai falar muito da vida do Lima, passando por todas as questões que o abalona em sua vida pessoal e também falando da potência da sua obra. Lima Barreto. E agora, Carolina Maria de Jesus. Carolina nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. De uma família pobre, Carolina sempre teve gosto pela leitura. E quando ela vem para São Paulo, ela acaba se deparando com a realidade social, muito triste, que era a realidade social da favela do Canindé. Carolina sempre escreveu e, como catadora de papel, que era o seu trabalho oficial naquela época, nos cadernos e nas folhas que ela encontrava, ela escrevia. Escrevia a realidade da vida daquela favela, escrevia a realidade da sua própria vida. Carolina é uma das maiores escritoras que a gente tem no Brasil. Infelizmente, pouco conhecida. Carolina teve um best-seller editado, que é o quarto de despejo, diário de uma favelada. Mas ela também teve outras obras. Carolina não só escrevia, como também escrevia literatura, mas também cantava. Carolina era atriz, escreveu peças de teatro. E, em sua vida, ela escreveu o quarto de despejo, diário de uma favelada, que foi um best-seller, casa de alvenaria, pedaços de fome, provérbios e outros tantos escritos que foram lançados postumamente. Eu trouxe aqui para vocês a biografia do Tom Faria, Carolina, uma biografia da editora Malê, que vai contar a história dessa grande escritora brasileira, tão importante para a gente pensar em quem nós somos e nas questões raciais e sociais do Brasil. E vamos falar, então, agora de CUT. Luiz Silva CUT. CUT nasceu no dia 31 de outubro de 1951, na cidade de Ourinhos, em São Paulo. Ele é doutor em literatura brasileira pela Unicamp. É um dos fundadores do Quilomboje, coletivo de literatura. E também criador e mantenedor dos cadernos negros. CUT tem uma importância muito grande dentro das literaturas brasileiras, principalmente por fazer parte desses projetos tão importantes como a editora Quilomboje e como os cadernos negros, que publicam há mais de 40 anos escritores e escritoras pretos e pretas e fazem com que seus escritos sejam publicados. Eu trouxe dois livros aqui do CUT. Um de poesia, que é o Negroesia, que é uma antologia poética, da editora Maza, edições. Esse livro que tem bastante das poesias dele. E também o CUT Contos Escolhidos, da editora Malê. O CUT não foi só um escritor... Não é, ele está vivo. Não é só um escritor de poesias, mas também de contos, de teatro. É ator e tem uma importância ímpar para a gente pensar nas literaturas pretas brasileiras. Fica aí a dica. E para terminar, Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo nasceu no dia 26 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela vem para o Rio de Janeiro, onde ela é professora da escola primária. Em 1990, ela lança os seus primeiros escritos pelos cadernos negros. A Conceição Evaristo é uma grande escritora. Hoje, a sua obra é conhecida e estudada em diversas universidades. Hoje, também, ela é doutora e mestra em literatura por grandes universidades do Rio de Janeiro. E eu trouxe para vocês algumas das obras da Conceição Evaristo para que vocês conheçam, procurem e leiam. É também importante falar que a Conceição cria o conceito de escrevivência, que vai dizer dessa escrita a partir da vivência, dessa escrita que vem das realidades e do imaginário do povo preto. Os livros que eu trouxe para vocês hoje são Poemas da Recordação e Outros Movimentos, da editora Malet, que são poemas da Conceição. O livro de contos Insubmissas, Lágrimas de Mulher, da Conceição Evaristo, também da editora Malet, que traz contos da escritora. O livro Olhos d'Água, também da Conceição Evaristo, da editora Palas, que é um livro de contos. E, para finalizar, o romance da Conceição Evaristo, Ponciá Vicêncio, que é, inclusive, usado hoje como literatura obrigatória em algumas universidades. Conceição Evaristo. E, por hoje, é isso. Espero que vocês tenham gostado desses quatro grandes escritores e escritoras pretos brasileiros. Mas eu quero deixar também indicado que vocês conheçam outros escritores. Existem muitos escritores pretos e pretas, publicados e não publicados, que têm feito as suas escrevivências, colocando no papel a sua subjetividade, a sua realidade e a sua resistência. Eu quero deixar também como indicação que vocês conheçam os slams, os saraus, os lugares onde essa literatura preta tem existido e resistido. Vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, para que vocês conheçam ainda mais as obras e a biografia dos artistas que eu falei hoje. Mas a intenção do vídeo é te deixar estigado a conhecer mais da literatura preta aqui do Brasil. Beleza? Até uma próxima. Tchau! Tchau!